mas enquanto isso nós vamos passar um vídeo que complementa nossos exercícios o vídeo é sobre pontos nos quatro diretos Bom, essa aula será sobre representação do ponto inédito Para a projeção dos pontos nós precisamos de dois planos sendo eles o plano vertical de projeção que se divide em semipano vertical inferior e o semipano vertical inferior e o plano horizontal de projeção que se divide em semipano horizontal anterior e o semipano horizontal posterior e o p π' superior e π' inferior são separados pela linha de terra assim como π anterior e o π posterior Os planos π' e π também dividem espaço em quatro diébos sendo o primeiro diébos superior direito segundo diébos superior esquerdo terceiro diébos inferior esquerdo quarto diébos inferior direto o primeiro diébos é feito por π' superior e π' anterior segundo diébos π' superior e π' posterior terceiro diébos π' inferior e π' posterior quarto diébos π' inferior e π' anterior para representar um ponto nos planos necessitamos de três coordenadas sendo elas a abscissa o afastamento e a cota ou a abscissa é a distância do ponto por exemplo o A ao ponto de origem escolhido arretradamente sobre a linha de pé a cota já é a distância do ponto ao plano vertical e o afastamento é a distância do ponto ao ponto horizontal o ponto é representado no espaço como uma letra entre parênteses por exemplo o A seu afastamento é representado pela mesma letra só que sem parênteses e a cota pela letra com uma linha por exemplo a linha porém para representarmos as presenças do ponto em um papel os planos devem se coincidir onde π's coincide com π e π'i coincide com π assim forma-se a época desta maneira a cota e o afastamento serão representados para cima e para baixo ficando só um plano dividido pela linha de terno onde será possível identificar o local do ponto no espaço bom é isso isso é representação do ponto em época bom essa aula será sobre representação do ponto em época para a projeção dos pontos Olá gente então hoje vamos aprender sobre os pontos no diético para isso temos que entender o que é diético nessa imagem podemos ver dois planos um plano vertical e um plano horizontal o plano vertical também pode ser chamado de π'inha e o plano horizontal pode ser chamado de π Onde esses dois planos se encontram é chamada a linha externa Esses planos se encontrando formam quatro diéteros Primeiro, segundo, terceiro e quarto Dentro dos diéteros nós podemos ter a cota, que é a altura E o afastamento, que é o quanto o objeto se afasta da linha de terra Se o afastamento foi atrás da linha de terra, ele é negativo Se a cota for acima da linha de terra, é positiva E abaixo, é negativo A linha de terra é a abscissa Os diéteros não irão interferir se ela é positiva ou negativa Vamos ver como fica o positivo e negativo em cada diétero No primeiro diétero, a cota é positiva E o afastamento também O segundo diétero, podemos ver que o afastamento é depois da linha de terra Então, ele é negativo E a cota continua positiva, pois ainda fica para cima da linha de terra No terceiro diétero, a cota é negativa, pois fica para baixo E o afastamento continua negativo, por ficar atrás da linha de terra No quarto, o afastamento é positivo, pois fica na frente da linha de terra E a cota é negativa, pois continua na parte de baixo Agora, o plano horizontal vai se juntar com o plano vertical E só vai dar para ver a linha de terra O plano horizontal e o plano vertical vão se juntar De acordo com o gírio das setas da senhora Como eu disse, só vai dar para ver a linha de terra Que iremos passar a chamar de épora No caso, épora é Plano vertical e plano horizontal Para fazer alguns tipos de exercícios Agora, iremos fazer alguns exercícios Vamos começar relacionando as coordenadas aos seus respectivos diéticos O primeiro número que aparece na coordenada corresponde à arabicista Porém, ela, como eu disse antes, não muda de acordo com os diéticos Então, nós podemos, nesse exercício, ignorá-lo O segundo número que vem é o afastamento E o último é a cota Para facilitar, iremos fazer os diéticos E onde a cota é positiva e negativa E onde o afastamento é positivo e negativo Vamos começar Letra A Menos 10 O afastamento está negativo Então, só podemos ver que ele pode estar no terceiro ou no segundo diético Porém, a cota também é negativa E a cota e o afastamento são negativos no terceiro diético Na letra B O afastamento é negativo Mesma coisa Segundo ou terceiro diético Porém, a cota é positiva Então, ele está no segundo diético Na letra C O afastamento é positivo Pode estar no primeiro ou no quarto diético Porém, a cota é negativa Então, vemos que está no quarto diético A letra D Vemos que todos os dois são positivos Então, só poderia estar no primeiro diético Agora, iremos representar as coordenadas no papel Ali, podemos ver a ênfase E é a partir dela que iremos formular essas coordenadas Podemos ver que é 20 de abcície Então, marcaremos 2 centímetros depois do zero Pois ele é positivo Ali, podemos ver que o afastamento é negativo O afastamento fica para baixo quando é negativo Pois quando os planos se juntaram Se você pensar como ele era e depois como ele ficou O afastamento fica para baixo Então, como ele está negativo Ali, ele fica para cima E representamos com a letra A Agora, a cota também está negativa Então, ela fica para baixo Porque quando a cota é positiva É para cima E iremos representar com a letra A Só que com linha para diferenciar Agora, vamos para a letra B Vamos marcar 100 centímetros na régua E ali, vemos que o afastamento continua negativo Então, ele vai para cima Porém, a cota já é positiva Então, iremos marcar para cima Agora, letra C Vamos marcar 5 centímetros na régua diante de Cícero E o afastamento é positivo Então, ele ficará para baixo E a cota é negativa E, coincidentemente, tem o mesmo número Então, ficará no mesmo lugar Que o afastamento Na letra D Vou marcar 10 centímetros na régua E vou marcar 20 de afastamento para baixo E 10 de cota para cima Para baixo fica o D E para cima fica o D linha Agora, irei fazer mais um exercício A letra E Para vocês poderem saber Como é que fica Quando a abscissa é negativa Então, iremos marcar Menos de centímetro Então, vamos marcar Antes de zero 20 de afastamento Que é para baixo E 30 de cota Para cima Bem, eu achei que... Boa noite, Lorena Tudo bem? Boa noite, Lorena Estou bem, e você? Pestou atenção no exercício? Ajudou? Pestei, perdi Aham Pestou atenção no exercício 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 Pestou atenção no exercício